Olá, bom dia. Voltamos a falar ao vivo aqui do Palácio do Planalto. A produção de grãos em 2019 deve ser 3,1% maior que a de 2018. A estimativa para a safra de 2019, segundo o IBGE, é de 233 milhões de toneladas, 7 milhões de toneladas a mais do que a safra atual. As maiores colheitas devem vir do milho, caroço de algodão e soja. A previsão é que a área a ser colhida seja de 62 milhões de hectares, 2,1% maior que a safra atual. Bom, vamos falar agora da agenda do presidente Jair Bolsonaro. Ele está reunido com o ministro-chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, e com o governador de São Paulo, João Dória. Às duas da tarde, o presidente recebe a deputada eleita, Carla Zambelli, do PSL de São Paulo. Às cinco e meia da tarde, o presidente Bolsonaro tem reunião com os ministros da Defesa, Fernando Azevedo, e do Gabinete de Segurança Institucional, General Augusto Heleno, também com os comandantes da Marinha e da Aeronáutica e técnicos do governo. O dia do presidente termina com um jantar no Clube do Exército, aqui em Brasília, em homenagem ao general do Exército, Eduardo Dias da Costa Vilas Boas. Amanhã, Vilas Boas passa o cargo de comandante do Exército ao general Edson Leal Pujol. E a TV NBR vai transmitir amanhã essa transmissão de cargo no comando do Exército. Você pode acompanhar todas as nossas transmissões e a nossa programação no nosso site nbr.gov.br e no nosso canal no YouTube. A TV NBR também está presente no Twitter, em arroba tvnbr. De Brasília, Luana Karen.